Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você é novo por aqui, corre, já se inscreve, curte o vídeo e não deixe de me seguir lá no Instagram porque por lá eu tô mostrando muita coisa pra vocês do meu dia a dia, da nossa rotina, de casa, de tudo, então fiquem ligadinhas por lá eu tô gostando de compartilhar mais com vocês, estar mais presente, principalmente saber que vocês estão gostando tanto e ficar mais grudadinho com a gente também então corre por lá que é arroba o número do Cunha Blog Ai pessoal, chegou! Gente, eu tô muito feliz, hoje chegou o nosso jogo de panela, eu tô assim completamente apaixonada Agora, não temos o armário, mas já temos as panelas, não temos o fogão instalado, mas já temos as panelas, né amor? Yes! Temos as panelas já, falta o armário, o salário, o escondimento, mas as panelas não temos, é o que importa, não é mesmo? E eu não abri, a gente não viu, o Gê não viu nada ainda Eu comprei pelo site e o Gê vai conhecer o nosso jogo hoje, agora, com vocês também e eu também, né? Porque querendo não ver pela internet, é diferente, né? Então tô louca pra ver Então, a gente vai abrir então juntos, aqui agora, nesse exato momento Eu comprei de uma cor cobre, que é o que eu acho que vai combinar mais com a nossa casa Porque a nossa sala, a nossa cozinha tem tons marrons, né? E tem rosa gold Então eu acho que é o que mais, assim, eu acho que vai combinar Não rasga a caixa, porque a gente não tem onde guardar, a gente pode tirar a tampa dessa de cima Peraí, peraí Peraí, peraí Ah, tá, tem que abrir das laterais também Ah, peraí, deixa eu tirar essa Calma, calma Deixa eu ver vocês mais pertinhos pra vocês verem com a gente Nossa, elas são bem leves, né? O que você pegou pra falar, querida? Ah, o bom é que o fundo dela é prata Mostra isso pro pessoal, acho que isso é bom, né? Ou não Na hora de lavar isso daqui é bom, né? Nem sempre Como dentro 31,4 Ah, peraí que eu não gosto muito dessas tampas de vidro Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó É do ovo Isso aqui é do zoião Isso aqui é da panqueca Nossa, isso é bem mesquinha, olha Da panqueca Nossa, gente, as nossas panquecas pela manhã vão sair maravilhosas, olha Amei essa A chaleira, o café É, quem só precisa daquela vermelha já pode tirar da vinha Não vai jogar bichinho fora, só Não, mas daí não, vou usar essa, sei Mas a gente só vai ter essas panelas, quem compra mais Vai ficar pra outro jogo, vai ficar dois jogos Não é Mas o outro quero pra montar, né? Porque essa daqui é da Inox Da Inox Vem sete peças Bom, elas são bem bonitas Aparentemente A parte aderente A anti, como que fala, gente? É, parece que é boa Anteaderente Anteaderente, parece que é boa Não, 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 não Não, 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 não Ó, pessoal Deixa eu mostrar ela com mais detalhes A tampa de vidro Aparentemente Ela parece ser muito boa Ó, e é cobre, tá vendo essa cor? Eu acho que vai ficar muito lindo ali na nossa cozinha Ó, então Agora testar Uma coisa que eu amei E que vocês vão ver muito, né? Por aqui no canal pelas manhãs É isso Pra gente fazer as panquecas Panquecas Tô louca pra chegar, gente É, o balcão As coisas pra gente poder Fazer nossos cafés da manhã Olha que linda Sério, de verdade Uops Uops Segurando, né? As panquecas Olha, parece que é muito boa, né? Esperamos que sim Olha que linda E aí veio Como eu mostrei pra vocês Veio sete peças Então, né? Veio essa daqui também, ó E aí veio a canequinha de Ferver água Aí temos aquela panelinha ali Pequena Aquela Que é a média Essa que é um pouco É Essa é a média Da grande Vocês entenderam? Assim Tem essa Tem esse cabo E aí tem essa E tem a pequena dela Com esse cabo E tem essa Que são os cabos De pegar dos dois lados Essa é a média E tem a de pegar Dos dois lados Que são A grande Vocês acham mesmo Que eu não tô ansiosa, gente? Pra essa cozinha Ficar pronta Logo De uma vez Vocês acham Que eu não tô ansiosa? Ai, gente Tô segurando a ansiedade Pra não ver Essa casa 100% Toda pronta Certo? Verdade Mas eu tô muito feliz De ir acompanhando Cada Cada etapa Sabe? A chegada de cada Móvel De cada Produto Então a gente Fica muito Feliz E hoje Ia instalar a porta E aí O rapaz me ligou Avisando Que não ia dar pra O que foi? Fui já olhando Que não ia dar pra Instalar Mais a porta Hoje Por conta Do jato Que não Porque ela vai ser Jateada Acho que é assim o nome A porta do banheiro Então ele informou Que não dava pra fazer hoje E que Ficaria pronta Na quarta Ou na segunda Então Ou seja Vai ter que esperar Né? Mas eu tô muito ansiosa E queria convidar vocês Pra me acompanharem Em todos os vídeos Não esqueçam De sempre Tá aqui comigo E deixando o like Porque isso O YouTube entende Que vocês gostam Do meu conteúdo Que vocês gostam De mim Da minha presença E aí ele avisa Pra vocês Sempre quando os vídeos Acabam de sair Tá bom? Um grande beijo Da Lu Espero vocês aqui Em todos os vídeos Tá bom? Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau Beijão, vida Tchau, tchau